Pai, eu tô no ar de fora, tá nevando, pai. Moleque lesado. Eu vim aqui bolar um cigarro de maconha e não deu certo. O pai tá de quatro, bicha. Cadê vocês, irmão? O papai tá me olhando. Eu tô me olhando, filhão. Ai, eu tô... Mas você é errado, que isso? Comei, meu filho. Comei, meu irmão. Eu tô comendo até irmão, velho. Ai, desculpa, pai. Eu fui embora. Eu preciso descansar um pouco. Você tá botando a cabeça no meu pênis? Ai, meu Deus, o nosso filho tá no ventilador. É, depois a gente resolveu isso, né? Ele não tá bem. Eu não sou o bebê possuído. Vou comer em casa. Vou tomar toda a bebida da minha casa. Ai, meu Deus. Fala, rapaziada. Caralho, peraí que tem um bebê aqui comigo. O que é isso aqui, menino? Fala, rapaziada. Ô, galera, alguém olha aqui no janeiro. Caralho, nosso irmão, nosso pai é evoluído, velho. Caralho. Galera, virei Uber. Caralho, tá desenvolvido no tráfico? Vamos usar droga, velho. Como é que anda de carro? Eu acho que tem vape em casa. O pai usa vape. O seu necfica, mano. Vem comigo. Nossa, mas que bebê feio que tu pegou. Puta que pariu. Eu tenho acrobacias. Vem pra sala, gente. Ô, o vape do pai. Peguei o vape do pai, menino. Você pegou o vape? Peguei o vape. Você pegou o vape? Não trago aí, não trago aí, não trago aí, mano. Tá com essência? Tá com essência? Tá com essência de carvão. Vamos fumar carvão. Filho da puta. Esse filha tá claramente adotado, velho. Passa o vape aí, mano. Na moral, passa o vape aí. Calma, não usei, hein? Ai, caralho. Caralho, mano. Aí, ó. Meu Deus, eu tô com falta de nicotina. Nossa, pega aí, ó. Eu quero nicotina. Olha lá, vou fazer bolinha, hein? Vou fazer bolinha, hein? Vou fazer bolinha. Caralho, mano. O cara ficou vencido. Ai, eu preciso de um miújo. Eu tô dizendo que ia adotado, velho. Agora tá mais claro. Ai, caralho. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala que eu sou adotado de novo. Da metococita. Ele comeu. Ele comeu. Ele comeu o vape. Não é assim que usa, não, velho? Cara, então claramente ele é adotado agora. Não, mano. Calma aí que eu consigo. Olha lá, adotado, mané. Tem que ser verde, cara. Tem que ser verde, irmãozinho. Ih, tio, filho do p... Qual foi, mano? Qual foi? Vamos sair no braço já pra ir na... Ai, ai, tô pulando. Ai, meu Deus. Ai, tô por isso. Galera, olha pra cima. Olha pra cima. Olha pra cima. Olha pra cima. Ai, ai, eu tô na lustre. Ai, eu tô na lustre. Eu tô na lustre. Eu tô na lustre. Ajuda o bebê do lustre. Cara, olha esse desgraçado, mano. Vai! Galera, eu morri. Eu morri de determinação. Você perdeu a determinação da sua vida, mano. Eu morri por falta de determinação. Eu sou o único bebê. O Léo morreu. Pô, galera, foi uma quedinha de 5 metros. Vai pra morrer. Galera, relaxa que eu vou me juntar a vocês. Tá porra. Divertido. Não tô passando bem, não. Fala aí, filhões. Agora sim vocês vão ter educação de qualidade. Sobe aqui na mesa, porra. Eu vou poder ir pra escola? Sim, você vai aprender a ser um homem de verdade. Senta aqui, porra. Vem cá, hein. Cadê teu irmão? Pai, eu tô do lado de fora. Tá nervando, pai. Tá moleque lesado? Eu vim aqui bolar um cigarro de maconha e não deu certo. Na neve. Eu vou te ensinar a bolar maconha direito. Cadê você, filhão? Cadê vocês? Cadê a maconha? Eu quero a maconha. Eu quero meu filho. Eu quero a maconha. P***s o teu filho. Pai, socorro. Entra em casa, seus p***s. Tá nervando. Aí, irmãozinho. Aí, irmãozinho. Aí, irmãozinho. O pai tá de quatro? Bicha. Aê, joga. Bem-vindos à festa da maconha. Joga maconha no idoso. Pai, você tá velho e fudido. Olha que coisa linda. Eu vou comer um garfo. Filhões, vocês estão atrapalhando a aula de canto do papai. Eu vou treinar a trompete. Não façam nada mortal nesse período. Tá bom, pai. Eu tô cinza. Tudo tranquilo, pai. Estourou um vaso na minha cara. Pai, acho que o mano achou o vape. Pai, o que você faz? Os filhos estão meio educados. Ai, caralho. Agora vai. Ai, droga. Quem atrapalhou meu treino? Pai, virei um Hulk. Boa, moleque. Você me dá orgulho. Papai, eu sou um lato de lixos. Que irmão, hein? Como assim um lato de lixos? Que porra é essa? Eba, eu sou francês. Eu vou pra França, pai. É, isso mesmo. Vou te levar pra França, moleque. Vamos lá. Eu vou ser um lixo de um grande restaurante. Talvez até do Ratatouilho. Ai. Moleque, eu queria pra França. Ah, vem aqui. Eu fui abortado. De novo. Ai, cadê você, irmão? Cadê a mamãe? Cadê vocês, irmão? O papai tá me olhando como... Caralho, filhão. Ai, eu... Nossa, nossa, velho. Namorão, entra. Eu atravessei no seu clima de milho. Filhão, entra aqui nessa lata aqui. Cadê meu irmão? Ah, ele já tá morto. Irmão. Ai, esse daqui é o cocôzinho dele, pai. Pois é. Pai. Pai, pai, pai. Pai, eu tô com a mão na bunda do meu irmão. Ele é meu louro José. Mas você é errado. Que isso? Come meu filho. Come meu irmão. Eu comi meu irmão, velho. Ai, desculpa, pai. Eu fui embora. Eu fui embora. Eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Pai. Caralho, comi o próprio irmão. Eu sou um acrobata, pai. Galera, minha mulher me deixou aqui. Ela falou que eu tenho que parar de beber cloro. Calço. Minha mulher me deixou aqui com um negócio de aspirina, mano. Ô, filha da puta. Pera aí. Pera aí. Uber aos 40. Eu sou médico e Uber e tá tudo bem. O que aconteceu com esse pai aqui, mano? Ai, tropecei. Galera, eu descobri usar metafetamina aqui, ó. Eu descobri como é que faz. Aqui fora, aqui fora, aqui fora. Olha aqui. Caralho, eu já tô comi comigo mesmo. Caralho, cadê? Caralho, cadê? Caralho, cadê? Caralho, cadê? Você usa droga? Muito bom. Precoce que eu aprendi, menor. Aqui, aqui, aí. Eu quero fazer também. Brocha aos 40. Ai. Valeu, gente. Fica apertando espaço. Anda, aperta W, aperta W. Aê! Clube do Corolla. Clube do Corolla. Clube do Corolla. Gente. Mas Corolla é um carbono, né? É verdade. Gente, gente, gente. Eu vou pular na cama elástica. Eu tô indo pra Lua. Eu tô indo pra Lua junto com o Elon Musk. Elon Musk. Eu tô muito louco. Galera, quero voar com vocês, com o Elon Musk e com o Monark. Eu acho que a gente tá caindo agora muito rápido. Eu discordo. Galera, eu descobri onde é que fica. Colocaído. Gente, gente, gente. Vou abrir a garagem, vou abrir a garagem. Bora roubar esse Fusca aqui e ir pro... Não era o Reunião de Alcoólatra Anônimo, mano? Meu 38 tá carregado e o Fusca tá funcionando, velho. Que Alcoólatra, mano? Eu quero que esse Fusca... Eu uso vape. Encontrei uma bebida. Você encontrou a chave também? Encontrei uma bebida. Galera, a gente precisa ir pro... Fazer farra. Então vamos pegar a chave. Comi a gasolina aqui, ó. Aí... Ai! Comi. Ai, galera. Come madeira, come madeira, come madeira. Eu quero comer a gasolina, velho. Aqui, ó. O Alcoólatra Anônimo é o caralho, mano. Eu tô na desespero. Aê, eu sou uma boia. Eu com certeza não vou desmaiar. Nossa, mas eu comi tudo isso. Olha, dá pra comer toda essa madeira. Fruta vocês não querem, né? Não. Fruta não, velho. Fruta não, né? Ai, cara. Por que a gente perdeu? Jogamos tão direitinho, velho. Papai, papai, papai. Deixa eu encostar naquele seu amigo que tá com corona. Filho, trouxe ele pra visitar, ó. Aproveita e encosta agora. Aê, me pega, tio. Me pega, tio. Ó, bebê, vai lá. Pega a bolinha. Falei o puto que, meu irmão. Tá louco? Ele tossiu em mim, pai. Ai, não faz... Ai, eu não tô me sentindo legal. Eu preciso descansar um pouco. Você tá botando a cabeça no meu pênis? Fica aí, moleque. Fica aí onde você tá. Vem onde você tá. Isso não sai daí. Papai, você comprou um rato pra mim, papai. Maconha! Eu vou pagar o fogo. Eu vou ser bombeiro, pai. Eu vou ser bombeiro quando eu crescer. Olha só. Eu vou expar o pneu. Eu vou expar o pneu. Eu vou expar o pneu. Pai, eu adoro pneu, pai. Fui sugado. Pneus quase matou seu pai. Você viu o que você fez, moleque? Aí, ó. Burro. Desmaiei. Acabou morrendo. Ai, meu Deus. O nosso filho tá no ventilador. Tô no ventilador. É, se eu for a gente resolver isso, né? Ele não tá bem. Eu sou o bebê possuído. Vou comer de casa. Meu padre, onde está a tona da bebida? Não, não. Melhor... Para de tocar essa... O teu filho tá doente. Eu não tô doente. É porque eu fumo cigarro. Não, essa é a nova variante da gripe. Eu sei. Ué? Filhão, vem. Filhão. Gente. Você tá serelepe. Gente, onde é que vocês estão? Eu tô num túnel assustador com ele, mas eu acho que ele fica bem. Morra, papá. Pera aí. Tu gosta de gasolina? Então vem cá. Que isso aqui, filho? Oi, galera. Que parça aqui. Ah, eu comprei na Amazon. Vou mostrar esse moleque. Ele quer beber e usar drogas. Aqui, aperta três. Aperta três. Vê se tem aí. Vou tomar toda a bebida da casa. Ah, meu Deus. Só a cabeça. Vai não, porque eu vou tomar antes, moleque. Joga ele pra fora. Joga ele pra fora, moleque. Vou comer a pilha. Para. Para. O meu pai virou um zumbi. E alguém viu mais uma daquelas garrafas? O bagulho é do bom. Deixa eu usar droga. Para de me corrigir. Eu não vou ser humano bom, tá bom? Para. Não, eu não vou. Para. Para de fumar vape. Caramba, o papo decide ser mexicano por um momento. Às vezes ele perde o sotaque no nosso filho, né? Que coisa linda. Nossa, essa poção me deixa o quê? Invisível? Com o pênis grande. Hum, improvável. Caralho! Ele fica invisível mesmo. Só os bracinhos de fora. Pera aí, eu sei que é incrível o fato de eu estar invisível, mas é que nosso filho está no forno. Bungas. Ai, meu Deus. Eu vou entrar no forno. Hacê as bebidas, finalmente. Cadê meu filho? Filho. Estou bebendo amaciante. Comi um rato, papai. Para de comer tinta, para de comer. Eu vou comer antes de você. Não, não coma. Mis móveis. Eu vou comer prego. Eu estou pegando fogo. Filho, me ajuda, por favor, filho. Estou cagando. Estou cagando. Olha só para o papai. Estou cagando ainda. Olha lá, generators. A gente tinha que fazer gerador. Porra, esse modo é bosta. É a foda. Eu vou comer.